mais o carioca Jean Alves Fala tio Chico boa noite a todos que estão assistindo a live do canal do Youtube Jean na voz do Rio de Janeiro então tio Chico queria que você comentasse um pouco sobre Arzontes o que você acha dessa moto será que essa moto chega mesmo no final do ano em novembro talvez, não sei e o que você acha será que os brasileiros vão aceitar essa moto pelo fato dela ser uma marca chinesa e tudo mais porque sinceramente eu gosto, ah cara vou te falar, eu me amarro na moto da Yamaha mas ultimamente a Yamaha tem decepcionado um pouco entendeu pô porque eu gosto de moto trail e eles até agora não lançaram uma trail 300 não tem né vou te falar quando eu bati olho naquela modelo T1 com a roda raiada da Zontes confesso que eu me apaixonei e se essa moto vinha eu compro ela tem mais um Tixico também só pra lembrar aí que eu tava participando uma vez da outra live eu tinha comentado e você tinha falado que tinha família aqui no Rio de Janeiro tenho é quando você vier pra cá dá um alô aí que a gente dá um rolezão por aqui de moto vou sim pra deixar comigo ah eu vou valeu Tixico sou teu fã oh lindão beijo Jean querido você é um lindo cara obrigado tenho carinho por você é e eu gosto das suas participações aqui cara você é novo aqui no canal e eu gosto sempre quando eu vejo a sua carinha aqui eu já vejo pergunta boa porque o Jean faz boas perguntas Jean deixa eu te falar as ontes não vem tá as ontes não vem a JTZ ela não tá conseguindo nem trazer algumas marcas alguns modelos que eles tinham prometido em 2019 2019 2019 eles tinham prometido a NK 150 que é uma moto cópia da Brois da Raul Jiu cópia descarada da Brois que era uma excelente opção pra quem gosta das motos da Raul Jiu e quer uma moto queria uma moto mais barata Trail não trouxeram até hoje NK 150 moto básica 150 cilindradas a JTZ não trouxe uma outra moto que eles prometeram em 2019 e não veio que é a TR 150 que é uma versão de luxo da Chopper Road 150 com malas laterais rígidas não veio tu imagina cara a DR 160 não tem na concessionária pra vender cara há meses não tem tá em falta a DR 160 que foi o maior fiasco de vendas da da JTZ da Raul Jiu que era pra ser um sucesso porque tô falando fiasco de vendas não por não ter vendido porque vendeu vendeu todas as motos que chegavam vendia mas não tinha pra repor não tinha pra repor eles não conseguiram repor e quando eles conseguiram repor eles aumentaram o preço hoje a moto custa quase 17 mil reais uma moto de 160 cilindradas ninguém compra ninguém compra mais tá cara quando eles lançaram teve aquele hype e tal a moto ela veio pro mercado 12 mil reais 12.300 foi lançada 12.300 ou 12.500 hoje ela está quase 17 então eles não conseguem vender mais e eu tô porque que eu tô contextualizando com esses modelos que eles não trouxeram porque são modelos mais básicos mais baratos de motos da Raul Ju cara motos populares se eles não conseguem repor trazer e vender eles conseguem vender Chopper Road DK beleza eles estão conseguindo mas eles não estão conseguindo importar e repor porque por exemplo a DR 160 que é excelente eles não estão conseguindo vender porque o preço está fora da realidade então por eles poderem trazer essa moto da China com todos os custos de importação deslocamento logística contêiner navio portuário alfandegário não sei o que e vender pra quase 17 mil é porque não vale a pena cara então eles estão muito trazendo poucas motos DR 160 eu tô dizendo isso porque eu sei não tem moto DR 160 pra vender cada concessionário tá recebendo uma duas a cada dois três meses eu tô falando isso com conhecimento de causa e aí o que que acontece como é que eles vão trazer umas ontes pra cá umas ontes não chegaria por menos não seria vendida no Brasil por menos de 30 mil reais por que que eu tô falando da JTZ porque a JTZ é que iria trazer as ontes para o Brasil a JTZ é que iria trazer essas motos pra cá assim como a JTZ traz a Kinko traz a Raul Ju iria trazer as ontes inclusive tem uma moto das ontes aqui no Brasil lá em Jundiaí que eles trouxeram pra teste pra poder avaliar pra fazer toda a tropicalização e tal todo o processo mas não trouxe mais cadê as ontes não vem não vem sabe por que a moto ela seria vendida eu já tava cantando essa pedra desde 2020 no início de 2020 ela seria vendida a 30 mil reais hoje com a alta do dólar com os custos de logística absurdos essa moto não seria vendida por menos de 35 mil reais mas como assim tio Chico uma moto de 310 cilindradas sendo vendida a 35 mil reais é porque é uma moto extremamente ela tem muita tecnologia embarcada para-brisa levanta elétrico a moto tem tem vários detalhes balança de alumínio o óleo corre por dentro do chassi dela a refrigeração do óleo o óleo corre por dentro do chassi ela é uma moto muito tecnológica inclusive eu já fiz uma live aqui com portugueses e um mecânico português das ontes lá de Portugal e ele contando a moto falando do que dá problema do que não dá mas em resumo a moto vende muito bem lá na Europa lá em Portugal é muito bem aceita os portugueses gostam da moto a moto não dá dor de cabeça esses mecânicos esse mecânico ele diz que dá problema uma vez ou outra no para-brisa coisas elétricas bobas mas na parte mecânica a moto não dá problema então em relação a confiabilidade por ser chinesa lá na Europa não tem problema a moto vende bem é bem aceita a marca é muito bem aceita lá na Europa e tem um preço muito acessível os portugueses eles enxergam as ontes como uma marca boa e acessível barata aqui no Brasil ela nunca chegaria como uma marca barata se você pensar que uma moto de 310 cilindradas que é a G 310 GS da BMW está a 31.900 e não vende não vende você acha que as ontes vai vender por 35 é só você pensar não vende então enquanto a situação estiver caótica com dólar alto essa moto não virá para o Brasil eu estou cravando aqui para vocês essa moto não virá para o Brasil enquanto o dólar estiver desse valor não sei se o dólar vai baixar então essa moto ela não virá agora ela pode vir no futuro pode mas no futuro bem distante é não é Legenda Adriana Zanotto